Oi, eu sou a Thais, acadêmica do curso de Geografia do Instituto Ivoti. O Instituto Ivoti é o único da região que oferece esse curso, então isso foi o primeiro ponto que me chamou bastante atenção, porque eu sempre gostei de Geografia já desde o ensino fundamental, um sentimento que se fortaleceu no ensino médio, juntamente com a certeza de que eu queria ser professora. Então, quando eu tive essa oportunidade de ingressar aqui no Instituto, foi algo extremamente positivo na minha vida, porque aqui a gente une a teoria com a prática, a gente não fica só na parte da sala de aula, mas a gente tem a possibilidade de expandir nossos mundos, de agregar conhecimento, tem toda a questão de cursar também disciplinas com colegas de outras licenciaturas, isso favorece muito o nosso aprendizado, agrega bastante no processo de ensino-aprendizagem, de modo que a gente não fica só restrito ao nosso mundo, e a Geografia é justamente isso, é tu poder observar, refletir, dinamizar tudo o que nos cerca, não só aquilo que está aparentemente aos nossos olhos, mas o que vai além também. Então, isso para mim é o que mais dignifica nesse caso.